E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Paulo Novelli Cantor, Paulo Novelli da Flauta. Deixa eu te falar aqui rapidamente, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos compartilhamentos e pelos comentários, assim que possível a gente vai respondendo. Quero prestar meu sentimento para a Fran Adorno e que Deus venha abençoar a família dela. Eu acompanho a Fran desde quando ela começou a pôr o primeiro vídeo dela no YouTube, né? O que ela passou, como ela conheceu o Dimilson, tudo, né? E às vezes a gente vê até pessoas aí usando as próprias imagens deles para querer ganhar seguidores no YouTube, né? Então eu acho muito a pessoa pegar uma coisa que aconteceu, da pessoa estar triste, magoada ali e fazer isso aí. Então eu quero dar um agradecimento para eles aí, por ter conhecido eles pelas redes sociais, tá? Deus venha abençoar eles e o Dimilson Fovê foi um artista, né? Conhecido aí no Brasil inteiro. Que Deus venha abençoar a Fran e toda a sua família. Beleza, pessoal? Estou querendo fazer um vídeo aqui, mas estou no Parque Ecológico de Cidade Americana, mas tem que esperar um pouco aí o pessoal que estão limpando as ruas com as folhas que caem das árvores. Então a gente tem que esperar sair um pouco esse barulho para a gente poder fazer uma flautinha aí, tocar uma flautinha, beleza? Tem esse apitinho aqui, show de bola também, ó. Então daqui a pouco eu dou continuidade no vídeo aí, beleza? Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado por todos que estão inscritos no canal e você que vai se inscrever agora. Um forte abraço do Paulo Novelli aí, beleza? Um forte abraço do Paulo Novelli aí, beleza? Um forte abraço do Paulo Novelli. 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 Amém. Valeu pessoal, recebam um abraço arrojado aí do Paulo Novelli da flauta, a todos os vinetes arrojados. Valeu!